Bonsão Bonsão Classic Deixa acordar-te agora Pois tu estás a confundir O que se passou entre nós já virou passado Nós sempre soubemos que tu tens o teu man E eu tenho a minha lady Estava claro que esse nosso caso era passageiro E agora vens te armar em vítima Dizendo que eu te magoei Mas enxugas tu as lágrimas Pois eu nunca te menti Que eu tenho o meu amor E não a vou deixar Sempre soubeste que O plano entre nós era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite e nada mais Agora não me venhas dizer-me que eu te usei Eu não Eu não te usei Eu não te usei Eu não te usei Eu não te usei Nenhum de nós dois é criança Pois nós sabíamos bem O que estávamos a fazer e olha Ninguém obrigou ninguém Não Mas se vês cá dizer-me que eu te usei Então dizaste também Fica calma Eu acho melhor acabarmos bem Pois eu descobri que eu Eu tenho um grande amor E eu Vou aprender a lhe dar valor Eu O plano entre nós Faz os olhos E imagino que não vivo mais Não vivo mais E que importa Se louco sou e somos desiguais Dizem os demais Fui criança com pressa de crochê Mas hoje a vida A força faz-me perceber Que tudo a seu tempo tem o seu valor Tudo a seu tempo tem o seu valor Não, 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 não Oh, não, não, não Não, não me deixas partir Sem entender o que temos Aqui Não, 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 não Deixas partir Sem entender o que temos nós dois Quem sabe De repente Faz-me um sinal Apenas um sinal Um gesto simples Não complicado Nem ousado Apenas um sinal Fui criança Com pressa de crescer Mas hoje a vida A força faz-me perceber Que tudo ao seu tempo Tem o seu valor Tem o seu valor Tudo ao seu tempo Tem o seu valor Oh, oh, oh Não, não me deixes partir Sem entender o que temos aqui Não, não me deixes partir Sem entender o que temos nós dois Não, não me deixes partir No, não me deixes partir Não me deixas partir Sem entender o que temos aqui Não, não me deixas partir Sem entender o que temos nos dois Não, não me deixas partir Sem entender o que temos aqui Não, não me deixas partir 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 Não, não me deixas partir